Olha só pessoal a quantidade de produtos que você pode encontrar aqui na loja Giebert. São produtos com até 50% de desconto e o mais legal é que você pode estar parcelando as suas compras em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Bom, para você que nunca comprou aqui na loja, pode comprar sem medo, é uma loja 100% confiável. Então se você gostou dessa promoção, não perca tempo, eu vou estar deixando os links aqui na descrição do vídeo para vocês. Bom pessoal, o WhatsApp atualizou mais uma vez e com essa atualização o aplicativo ganhou duas novas funções bem legais que já já eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes, eu já peço que você já deixe o seu like e o seu gostei aqui abaixo do vídeo, pois é o seu like e o seu gostei que me fortalece a estar trazendo esses vídeos bem legais todos os dias aqui em nosso canal para vocês. Então se você não deixou o seu gostei ainda, já taca o dedo aí no like, é isso aí. Bom pessoal, vale a pena lembrar para vocês que essas duas funcionalidades estão na versão beta do aplicativo. Então se você não é ainda um testador beta do WhatsApp, você vai assistir esse vídeo que já está aparecendo aqui nos cards para você se tornar um testador beta do WhatsApp. Bom, essas duas funções você vai encontrar na versão 2.18.195 do aplicativo. Bom, chega de conversa, vamos lá que eu quero mostrar para vocês essas duas novas funções bem legais. Bom, eu já estou aqui no grupo e qual é a primeira função que eu quero mostrar para vocês? A primeira função é que agora você pode fazer chamadas de vídeo e de voz em grupos, é isso mesmo. Essa função já estava sendo aí muito esperada por todos. Bom, para isso é bem simples, é só você clicar em cima do nome do grupo e aqui você vai escolher um contato. Pronto, escolhi aqui um contato, você vai clicar aqui em conversar com esse contato. E olha só, aqui você já vai ter essa câmera e também esse telefone. Você tanto pode fazer uma chamada de vídeo em grupos como uma chamada de voz, tá? Clicando aqui na câmera eu vou estar iniciando aqui uma chamada de vídeo e quando esse contato atender vai aparecer ali um botãozinho, né? Um bonequinho de mais aqui em cima para você adicionar mais pessoas aí a essa chamada de vídeo. Do mesmo jeito vai acontecer para chamadas de voz. Olha só que top essa função. Bom, a segunda função que eu quero estar mostrando para vocês, você vai encontrar ela tanto aqui nos grupos quanto nos seus contatos, tá? Que é essa funçãozinha aqui, visibilidade de mídia. Cara, essa função é bem legal e vai te dar um pouco mais de privacidade aí no seu celular. Bom, está marcado aqui para aparecer as mídias recebidas desse grupo lá na minha galeria. Se eu clicar aqui em não, não vai aparecer mais as mídias dessa galeria lá, ou melhor, as mídias deste grupo lá na minha galeria, tá? Então você clica aqui em não se é que você quer que não apareça. Beleza? Bem legal, né? Essa função aqui. Bom, essa função já tinha no WhatsApp, né? Só que antes não era aqui. Agora você pode definir essa função tanto para grupos, né? Aqui nos grupos, quanto em cada contato seu. Cara, é bem legal essa função também. Por isso eu falei para vocês que eram duas funções bem legais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas duas funções desse vídeo. Se você gostou e não deixou o seu like ainda, já taca o dedo aí no like, tá? Ajuda muito na divulgação. Então compartilhe, gente, esse vídeo aí, se você quer ver o canal crescendo, compartilhe os vídeos do canal, tá? Ajuda muito. E se você é novo por aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Bom, assim quando você ativar o sininho de notificações, vai aparecer o menu de opções. Você clica nele e vê se está marcado na opção de todas. Se não tiver, você marca para receber todos os nossos vídeos. Bom, imagino eu que você gostou desse relógio bem legal, né? Deixa a tela do celular aí bem bonita. Bom, eu vou estar deixando ele aqui na descrição do vídeo para vocês. O link vai estar renomeado como relógio usado. É só você clicar no link. É um vídeo onde eu te ensino a estar aplicando esses relógios aí na sua tela inicial. Vou deixar também esse papel de parede e quero recomendar para vocês dois vídeos que estão bombando aqui em nosso canal, que é do antivírus DR-Web, né? O melhor antivírus aí para celulares Android. Então, se você não tem um antivírus, confira esse vídeo que já está aparecendo aí na tela para vocês. Vou estar deixando ele também aqui no início da descrição. E se a bateria do seu celular está acabando muito rápido, gente, confere só esse vídeo que já está também aparecendo aqui na tela para vocês. Assistindo e fazendo todo o procedimento que eu vou mostrar para vocês, com certeza a bateria do celular de vocês vão durar muito mais tempo. Galera, aproveitem também as promoções da loja GearBest que vocês tiveram vendo lá no início do vídeo, tá? Eu vou estar deixando os links aqui na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!